Opa! Meu nome é Manuel e sejam bem-vindos ao Bodeatório. E pro vídeo de hoje temos a Lore e Deck dele, o detetive de meio período e combeiro sempre que tem folga, o Lones, criptozólogo. Por duas manas temos uma criatura lendária cobra-elfo-batedor 1 barra 2 que possui as seguintes habilidades. Toda vez que outra criatura não ficha entrar no campo de batalha sob seu controle, investigue. E uma habilidade que diz que, vire Lones, sacrifique x pistas, o aparente alvo revela os x-cards do topo do próprio Grimório. Você pode colocar no campo de batalha sob seu controle um card permanente não de terreno com valor de mana igual ou inferior a x dentre eles. Aquele jogador coloca o restante no fundo do próprio Grimório em ordem aleatória. Ora ora ora, se não sou eu aqui aproveitando da mecânica de pista ter voltado nos assassinatos da mansão Karlov só pra falar a respeito disso. E pra quem assiste o Bodeatório há mais tempo pode já ter pego eu falando sobre o Lones, sobre pistas, pois esse é um dos meus comandantes favoritos e mecânica favorita também. Quando eu comecei a jogar lá em 2017 o Magic havia lançado pistas há pouco tempo, nas duas coleções de Nistrad que tinham Eldrazi. E já naquela época eu tinha ficado encantado com a coisa toda. Como assim? Eu jogo uma carta, aí eu ganho uma ficha e eu ainda posso comprar um card? Uau, que mecânica quebrada! E não, não era quebrada, era bem meia boca na real. Pois, de fato, do jeito que a coisa toda começou não era nada demais. E hoje em dia a gente tem muito mais suporte e o Lones vai comandar um deck de combo bem bacana que consegue consistentemente ganhar jogos ou pelo menos executar o próprio combo e botar medo na galera. E por fim, os decks do Bodeatório são decks de baixo orçamento, onde o deck deve custar menos de 150 reais excluindo o preço de terrenos básicos. E o foco aqui é no commander casual otimizado para uma estratégia multiplayer, para você jogar na lojinha ou entre amigos e idealmente se divertir de montão. No mais, se inscrevam caso não sejam inscritos. Inclusive, obrigado a todo mundo que se inscreveu semana passada, pois a gente bateu os 4.500 inscritos. E eu ainda tenho que pensar em algo legal para trazer aqui para o aniversário do canal daqui umas semanas. Mas, tá vindo, vou pensar em alguma coisa. E no mais, deixa um gostei, compartilhem, pois a gente vai passar para a lore do personagem e o seu deck. O Conluio Simic é uma das Dez Guildas de Havnica, originalmente criado com o objetivo de preservar a saúde de todas as formas de vidas do plano, dedicando suas vidas ao estudo da medicina, de remédios e de biomancia. Sendo assim, um grupo formado por estudiosos, que pesquisavam até mesmo com filósofos Selesnia, cultivadores dos Gogari e com os colégios que eventualmente formariam o Zizit. Mas, assim como a vida pode se adaptar, o Conluio também o fez. Conforme o tempo passa, muito poder é descoberto através de experimentos médicos, enlouquecendo alguns estudiosos da guilda. E sem o conhecimento das autoridades Simic que desaprovavam isso, alguns dos que enlouqueceram foram formando sua própria facção dentro da guilda, que eventualmente conseguiria assumir o poder da instituição e permanecer ali. Um indivíduo notável dentre esses membros era o Momir Vig, o mestre do Simic, que estava insatisfeito com a falta de rumo da guilda e criou um novo propósito a ser seguido, que era o de aprimorar as formas de vida de Ravnica. E pra isso ele criou os chamados Cytoplastas, uma massa biomágica de tecido vivo, parecendo uns globos azuis verdeados, e através dessa massa controladora de mentes e corpos, o elfo tentou criar o Projeto Kraj, um mutante feito pra limpar Ravnica e começar tudo de novo. Momir foi felizmente parado por Agros Kos, um soldado Boros, e a guilda ficou em frangalhos até o redescobrimento dos oceanos subterrâneos do plano. E através de buracos conhecidos como Zonotes, que davam acesso àqueles enormes bolsões d'águas e também acesso ao antigo povo Tritão, o Simic foi recriado do zero, com a Tritã Zegana como mestre da guilda e porta-voz do Zonote número 1. Agora, segura as pontas, pois ainda tem mais lore pra gente ver sobre o Simic e sobre o Lones, porém agora é uma boa hora pra começar a falar sobre o deck em si. O Lones possui a habilidade de criar fichas de pista quando criaturas não ficham e entram no campo de batalha sob seu controle, o que por sua vez é uma restrição pra evitar alguns combos muito óbvios. E pra executar a estratégia desse deck assim que possível, nós queremos alta velocidade em todas as nossas jogadas, o que é refletido bastante nas acelerações de mana que utilizamos. Sendo esses, é claro, os cards que nos permitem ter acesso a mais mana do que apenas a nossa jogada de terreno de cada turno. Indo por Ordem de Mana, a gente tem primeiro Paisagem Infinita, que custa zero, e procura dois terrenos do nosso deck e os põe na mesa. Bijuteria do Viajante, que procura mana por apenas um e mais dois manas. Batedor de Skythroat, que põe os terrenos da nossa mão na mesa. Elfo do Arvorido, que desvira florestas. Falcoeiro dos Algúrios, que gera mana bastante pra estourar pelo menos uma pista por turno. Seguidor de Kyora, que desvira qualquer coisa, inclusive Landis, inclusive o nosso comandante. Jahira, amiga da floresta, que faz com que as nossas pistas adicionem um mana verde. Índia e oqueira forense, que deixa pistas serem ativadas por apenas um mana, meio que acelerando mana também, né, a gente faz uma economia ali. Estatuária Inspiradora, que deixa virarmos pistas para conjurar mágicas não de artefatos. E o 500 Year Diary, que gera um mana azul para cada pista nossa, incluindo a si próprio. Vocês podem ver, muitas acelerações de mana aqui custam apenas um mana. E isso é para, potencialmente, jogarmos elas antes do nosso comandante. Assim, a gente pode acelerar mana e atingir algumas das nossas compras de cards que custam três ou quatro um turno antes. E, similarmente ao que eu trouxe na semana passada, num deck que procura combar é vital termos uma grande velocidade para ciclar, né, pelas nossas cards. Assim a gente troca as jogadas que são inúteis no momento por jogadas que são melhores ou até mesmo que podem ganhar o jogo. A gente tem cards como Forjador de Enigma, Coina da Dora Celeste e a Teórica de Transplante, que vão nos deixar comprar e descartar sempre que uma pista entra no campo de batalha sobre o nosso controle, e cards como Peregrino Tuque ou Dragão Cintilante, que vão nos deixar simplesmente comprar, mas gasta mais do que uma pista apenas para isso. Temos o Ginete do Redemoinho, Ventos Tolarianos e Dragonete do Redemoinho, que vão nos deixar trocar a nossa mão por uma outra melhor. Caçador de Aço de Sarinf, que vai nos deixar comprar terrenos do topo quando artefatos entram, quase como um explorar. Temos a Criação Esquecida, que cicla a nossa mão todo turno. Vaga Pensamentos, que compra dois e pode ser evocado para apenas três manas, lembrando que ele ainda entra em Trigulones. Rastreador Incansável, que investiga na aterragem, logo a gente pode comprar mais cards sacrificando essas pistas. E por fim, temos um card novo da Mansão Karlov, que é o Kellan Prodigio Curioso, que investiga e acelera mana na aventura e compra cards na parte de criatura. Algo importante de se levar em conta também é a parte de proteção e remoção da lista, pois, jogando de combo, a gente tem que lidar com coisas que literalmente podem travar o nosso combo no ato. Pois, querendo ou não, esse deck vai sofrer para algo que limite o número de mágicas que a gente pode conjurar todo turno, ou até mesmo algo que iniba habilidades desencadeadas de desencadearem. Então, começando, a gente tem Expulsar de Horasca, que põe algo no topo do deck do dono, o que é perfeito para a gente roubar com Lones. Só sobrar, uma carta que eu vou votar depois, mas que por agora basta saber que a gente volta uma permanente alvo para a mão do seu dono e que ela tem buyback. Temos Mutilador de Chifres, que destrói artefatos e os faz entrar virados no campo de batalha. Sábida Reclamação e Quebrador de Fundações, que destrói artefatos e encantamentos. E Emotinado Anfim, que exila criaturas, não de salamandra e põe um token de salamandra 4-3 no lugar. Temos também Vendaval Eter e Maré Consumidora, que voltam permanentes vitais para a mão de nossos oponentes, mas que deixam a gente manter coisas nossas. E a Fúria dos Clans, que eu vou adiantar que pode ser uma condição de vitória aqui, caso a gente destrua muitos artefatos nossos, mas ela, né, é uma globalzinha de qualquer forma. E mesmo que você não tenha, sei lá, 10, 30, infinitas pistas, você ainda tende a ter mais artefatos que os seus oponentes. Então, de certa forma, dá até pra fazer isso, mesmo sem estar ganhando o jogo, só pra tirar a coisa problemática da mesa e você ainda cria, sei lá, 8 bichos 3-3 e cada oponente cria um, dois. E só pra precaver, a gente tem Negar, Lápso de Memória e Denso Enrolar, que são anulações que vão ajudar a gente a proteger o nosso combo na pilha. E tem gente que gosta de ter mais counter que isso em decks de combo, e se no geral, eu acho bastante, pois querendo ou não a gente quer ser mais proativo também. E falando em proatividade, eu acho que vou levar vocês de volta pra parte da lore pra ver o que ainda resta se saber do Simic e de Ravnica. Corta pro bloco das guildas de Ravnica, e após incursões do Golgari, que ameaçaram o Zonote número 4, a Zegana foi substituída como primeira oradora por Vanifar, que era membro de uma facção adaptacionista que defendia uma liderança um pouco mais prática. E sob o comando dela, o Simic iniciou o chamado Projeto Guardião, que procurava transformar os seus membros mais inteligentes, capazes, em supersoldados. O que terminou sendo especialmente útil, pois na invasão de Nova Phyrexia, ao lado do Zizit, alguns dos membros Simic deixaram se infectar pelo Óleo Brilhante para descobrir quais eram seus efeitos. Isso iniciou uma pesquisa, o que, por sua vez, possibilitou a criação de uma arma sônica, que era sintonizada na frequência do Óleo Brilhante, que afastou a invasão do plano. E apesar do grande sucesso, é inegável que o processo todo foi muito irresponsável, e Vanifar foi duramente criticada por tudo isso. E essa desconfiança da liderança dela só pioraria em breve após o assassinato de Zegana nos eventos da mansão Karlov. Agora, voltando para o nosso comandante, onde que Lones entra nisso tudo? Desde jovem, ele sempre acreditou que criaturas estranhas e misteriosas habitavam Ravnica. Tipo, mais estranhas do que o normal, né? Nível pé grande só que ravnicano. Porém, anos de pesquisa e exploração não trouxeram resultados, mas Lones permanece intrépido, como sempre. Outros podem zombar dele e considerar a sua pesquisa uma piada, mas o batedor sabe que Ravnica ainda guarda mistérios que estão para ser descobertos, e acredita que enquanto tiver paciência e persistência, um dia ele vai descobrir a verdade. Recentemente, a pesquisa dele até tomou um rumo emocionante, com a descoberta de fragmentos de um material genético jamais antes visto em uma exploração no segmento recém-descoberto da cidade de baixo. Convencido de que aquilo pertence ao lendário Winneran, Lones tem dedicado todo o seu tempo desvendando os segredos dos fragmentos e buscando pistas sobre a história das criaturas perdidas de Ravnica. E terminada a lore, vamos terminar o deck também, vendo finalmente o centro da coisa toda, que é o combo em si, que é relativamente complexo, então recomendo prestar atenção. Tudo jura em torno da carta mais cara do deck, inclusive disparado mais cara, ela é tipo R$25,00, que é o fabricante da academia, uma criatura, artefato, 1 barra 3 que diz que se você criar em uma ficha de pista, comida ou tesouro, em vez disso você cria uma de cada. E não, infelizmente não tem como substituir essa carta aqui apesar do preço, não existe nada que faz o que ela faz. Isso se deve ao seu efeito que é até relativamente simples de entender, que ainda tem sinergia com Lones acima de tudo, pois quando o fabricante entra, sendo ele uma criatura não ficha, a gente cria uma pista, um tesouro e uma comida, porém o peguinha da coisa toda tá no caso da gente ter mais de uma cópia desse bicho. Se a gente tem dois fabricantes na mesa, a gente cria uma pista com o Lones em jogo, quando o segundo entra, criando assim os dois outros tipos de ficha que estão faltando. Porém, o segundo fabricante também possui esse efeito de substituição. Logo, pra cada uma das três fichas que a gente criou, a se saber pista, comida e tesouro, a gente vai criar as outras duas que estão faltando. E nota, é importante prestar muita atenção no fato de que o efeito do fabricante é uma habilidade de substituição e não uma habilidade desencadeada. Não é como se tivesse escrito ali, quando você cria uma ficha de comida, pista ou tesouro, crie uma de cada, pois isso por si só seria um combo infinito com dois fabricantes. Não é uma habilidade que desencadeia. Aqui a gente só modifica o evento que cria essas fichas. Então, pra dar um exemplo prático, quando o Lones investiga e tem dois desses caras na mesa, a gente vai criar três de cada ficha, pois a gente vai criar os três tipos de ficha e mais dois pra cada um deles. Ou seja, nove fichas ao todo. E isso só fica mais insano com mais fabricantes, pois é exponencial. Pois com três fabricantes passa pra 27, quatro passa pra 81, e você pode utilizar a fórmula que tá aí na tela pra saber quantas fichas de cada você cria, sendo x o número de fabricantes da academia. Porém, como que a gente faz pra combar? Isso é algo relativamente simples de ser feito a partir do momento que a gente tem cards como o Dragonete Guinchador e o Caçador de Sonhos, que são criaturas que voltam para a nossa mão. Com dois fabricantes, criamos três manas em forma de tesouro sempre que uma criatura não ficha entra no campo de batalha sob o nosso controle, supondo, é claro, que o Lones tá em jogo também. E logo a gente pode, sei lá, faz um Dragonete, cria três tesouros, volta o Dragonete pra nossa mão com a habilidade dele, e agora a gente tem três manas e um Dragonete. Repita pra criar mana infinita em forma de tesouros e comprar o seu deck inteiro, sacrificando as pistas que você cria também. Com seu deck inteiro na mão e mana infinita, aí já tá fácil, né? Tradicionalmente, eu gosto de utilizar Sossobrar pra voltar todas as permanentes inimigas pras suas mãos, começando pelos terrenos, e se eles virarem os terrenos em resposta, passe pro combate. Esse deck não ganha no mesmo turno que comba, e assim as reservas de mana de seus oponentes vão se esvaziar. E a partir daí, você pode até mesmo flutuar o seu próprio mana, sacrificando os tesouros, e fazendo uma fúria dos clãs, sacrificando todos os seus artefatos e criando um exército de criaturas 3-3. E na volta, seus oponentes não têm permanentes na mesa, e você tem um número arbitrário de 3-3 e ganha o jogo. E é claro, se você quiser ficar extra seguro, você pode, antes de fazer a fúria dos clãs, utilizar o Sossobrar pra voltar todos os fabricantes pra sua mão, e aí você dá a global. Com um mana todo que tá na pilha, você joga os fabricantes de novo e refaz o combo. Agora, o fabricante é uma carta nas 99, e o guinchador mais o caçador são duas nas 99. Como que a gente vai montar o nosso deck pra dar suporte pra esse combo? Primeiro, com tutores. Neuformar pode sacrificar uma criatura de custo 2 pra botar o fabricante direto em jogo. Turbilhão de fantasmas e maga dos troféus vão procurar por duas coisas de custo 3 que o fabricante acaba sendo. Fabricar procura o fabricante, o que é engraçadinho. Vanifar é tipo um Neuformar, sacrificando algo e botando outra coisa na mesa. E por fim, a gente tem um tutor bem em flavor aqui na lista, que é o Diário de Tamio, que sacrifica 3 pistas para tutorar algo e colocar na nossa mão. E como eu disse, a partir do momento que a gente tem um fabricante na mesa, a gente precisa de ter mais cópias dele pro combo funcionar. E os reis dessa habilidade aqui são clones que sejam criaturas não fichas, pois assim eles entram como cópias do fabricante e já vão criar mais tesouros e mais pistas com clones na mesa. A gente tem primeiro o Double Gang Renegado, que é um clone baratinho de mana, mas requer timing. No geral, eu sempre gostei dele, mas tem que usar com um pouquinho de cuidado. Imagem espelhada, que clona uma criatura nossa, quase duplicata, que cria uma ficha de criatura nossa duas vezes. Ego alterado, que não pode ser anulado e pode entrar infinitamente grande após a gente ter combado mana infinita. Clone, ou clone, mais básico do jogo. Gigantoplasma, que é o clone que cresce. Metamorfo Corpulento, que é o clone que tem protótipo. Mímico do Salão dos Espelhos, que é o clone que é reutilizável. Stunt Double, que é o clone com lampejo. Operativo Infiltrado, que é o clone que pode entrar com marcador de escudo. Vizir das Muitas Faces, que volta como ficha do nosso cemitério. Barreira de Identidade Roubada, que vira o fabricante literalmente, pois vai virar ele com a habilidade dela. Lago Espelhado de Lit Yara, que é o terreno que pode ser sacrificado para copiar coisas. E a Tempestade de Echo, que tendo conjurado o Lones, a gente vai criar pelo menos dois fabricantes. Por fim, a gente tem algumas cartinhas mistas que fazem coisas diferentes que eu gosto bastante. Primeiro, Topeiro do Cemitério, que vai segurando o tranco no início do jogo ganhando vida pra gente. Dentes de Sabre Temor, que deixa tudo combar com fabricantes o bastante, pois a gente volta criaturas pra nossa mão com a habilidade dele. Ondo Peneirador e Investigador Etéreo, dois bichos que investigam, servindo até mesmo como rituais se a gente tiver fabricantes na mesa. Recife Soerguido, pois se a gente vai mesmo ter tantos clones, a gente pode ter um plano B de clonar esse bicho de novo e de novo. Comprando todos os cards e acelerando todo o mana. Temos Testemunha Temporal, que volta duas coisas do Cemitério pra nossa mão. A Tordar Pra Vida, que bota marcadores nas nossas pistas e deixa com que a gente bata com elas. O que de certa forma é até mesmo um plano alternativo pra Fúria dos Clãs. E por fim, temos as Lembranças Fugazes. Pois todas as nossas formas de vencer o jogo são no nosso turno. E pode ser difícil de se executar se um oponente conjura uma proteção de Teferi em resposta ao início do combo. Com essas Lembranças aqui, você pode combar, espera o turno voltar pro jogador que fez a proteção. A proteção cai no turno dele e na manutenção você sacrifica pistas o bastante pra tombar a deck dele. E na fase de compra, ele morre de deck over. Ufa, que tanto de coisa, hein? Mas, sinceramente, eu gosto de um bom deck de combo. Eu acho esse aqui um dos decks mais ok, pois ele não vai, sabe, combar turno 3, turno 4. Você precisa de bastante setup, várias peças na mesa, então dá sim pra se divertir com a galera mais casual. Ainda mais se todo mundo estiver utilizando um número bom de interações pra poder lidar com as ameaças. E esse deck ainda tem um estilo de jogo diferente por conta de que você pode clonar as coisas dos oponentes. Então você pensa que ele é um deck que tem um truque só, que é fazer mano infinita, pista infinita, mas quando você vai ver seu oponente faz um pretor e aí você copia ele e o negócio fica meio doido pra todo mundo. É bem bacana e eu me diverti muito com essa lista quando eu utilizava ela online. Eu ainda tenho que montar a minha no físico, eu vou ficar bem feliz de usar este novo. Mas, agora que a gente acabou, só resta uma pergunta. Quando que custa essa brincadeira, hein? Bom, no dia da gravação desse vídeo a lista custa o preço que tá aí na tela, e você pode encontrá-la na descrição do vídeo em vários sites diferentes. Lembre-se, no entanto, de que ela exclui o preço de terrenos básicos, pois esses costumam ser esquisitos de comprar online e também que o preço vai variar de pessoa pra pessoa. Cartas valorizam ou desvalorizam com o tempo, tem frete pra comprar online e, como sempre, fica a sugestão que você apoie a sua loja local, se possível. Que bom? Por hoje é isso! Dúvidas, sugestões de vídeo ou qualquer outra coisa, deixe um comentário abaixo. Eventualmente eu leio tudo e respondo caso seja necessário. Obrigado pela sua atenção, até lá eu sou o Emanuel, e esse é o Badiatório. Até mais! Tchau! Tchau!